Olá, tudo bem? Volto para contar algo importantíssimo sobre o caso Vitória Lohane, adolescente de 14 anos, e o Miguel, o principal suspeito deste crime bárbaro e violento. Bom, o Miguel, como todos sabem, já existe um histórico negativo sobre a vida e o passado dele, a qual se reflete no presente. Por isso, ele acabou se tornando um dos principais suspeitos, principalmente por um feminicídio, mas nessa situação, desse processo, corre desde 2017. Além desse, existe mais um outro, o outro está em segredo de justiça, e a gente acabou descobrindo que o Miguel, ele pode estar preso, permaneceu preso, não pelo fato da Vitória, como ele só tinha 30 dias para cumprir a prisão provisória. Então, a polícia e o judiciário acabou decidindo, usando ali uma estratégia para manter ele mais tempo preso, até que finalize as investigações. Então, acabou colocando ele nesse artigo, ao qual ele já estava respondendo. Então, ele estava ali, possivelmente, foragido da justiça. Então, devido a esse processo, ele se mantém preso, assim, usando uma estratégia. Porque se ele só fosse cumprir os 30 dias, com total certeza, eu acho, o que é que você acha? Será que ele iria fugir? Segundo o advogado, não iria fugir. Que ele só fugiu da primeira vez, porque ele não sabia o que poderia acontecer com ele. Que ele acabou fugindo. Mas, de uma forma ou de outra, ele irá fugir novamente. Então, a justiça a aproveitou, porque não tinha mais poder para manter ele preso, como o próprio advogado da família da Vitória falou, que seria algo quase impossível manter ele preso. Então, utilizou esse mecanismo para manter ele detido, até que seja concluída as investigações. Porque o Miguel, ele é o principal suspeito. Muitos falam que ele não teve participação. Tudo bem, ele pode, não estava sozinho. Mas, que existem grandes indícios que ele cometeu, existe. E é isso que a polícia está investigando. E, por isso, existe essa grande necessidade de manter ele preso. E, assim, ele termina de responder o processo que corre em justiça e, depois, caso ele não tenha culpa de nada, então ele será solto. Mas, a prisão provisória já acabou. Se estendeu por mais 30 dias, para que possa analisar. Os advogados estavam lutando a todo custo para que ele fosse solto, antes de completar mais 30 dias. Mas, agora, com esse processo que corre desde 2017, existe um pouco mais de dificuldade dele ser solto. Se ele for solto por causa dos 30 dias que prorrogou por mais 30, ele fosse solto, então ele vai ter que se manter por causa desses outros processos. Que, até o presente momento, que está em aberto, é esse. E, um outro, que segue em segredo de justiça. Mas, como a delegada falou, que existem vários outros processos que correm na justiça contra o Miguel. Então, as coisas se complicaram. Acho melhor o Miguel abrir a boca e falar logo quem participou. Porque, querendo ou não, de uma forma ou de outra, mesmo que, lá no fundinho, ele não tenha culpa de nada, ele sabe de muita coisa. Pois ele anda neste meio e vive neste mundo, aí, obscuro, né, da sociedade. Assim como a contradição dele com o motoqueiro, que ele disse que não conheceu o motoqueiro, mas eu volto para atualizar todos vocês com exclusividade sobre este caso. Um forte abraço, que Deus abençoe e até mais.